Boa tarde a todos e a todas, um prazer encontrá-los nesse evento que já tem história, né, fez história da minha vida desde a graduação, agora até na vida profissional foi extremamente marcante e com o maior prazer eu estou aqui para presidir a mesa de uma temática que estou muito entusiasmada em ouvir, que eu gosto muito também dessa temática de direitos humanos, acredito que cada vez mais deve haver uma aproximação entre todas as temáticas e esse congresso é o local perfeito para isso, né, para a gente discutir várias áreas do direito internacional e ver os pontos de aproximação dessas áreas, né. Eu gostaria de, então, apresentar o nosso palestrante de hoje, falar um pouquinho do, só um pouco, né, do currículo dele, com certeza ele tem uma extensa experiência na área, mas aqui a gente tem que resumir o currículo para ser mais objetivo, né. Então, o nosso palestrante, o professor doutor Tiago Carvalho Borges, um imenso prazer recebê-lo, ele é doutor em Direito Internacional pela USP, doutor em Relações Sociais e Novos Direitos pela Universidade Federal da Bahia, professor adjunto da Faculdade Baiana de Direito e Gestão, membro do Conselho Científico da Academia Brasileira de Direito Internacional, membro da diretoria do Instituto Brasileiro do Direito do Mar e presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Bahia. E, além de tudo isso, advogado também, né, e ele vai falar sobre a complexidade das relações entre o direito interno e o direito internacional, a atuação diplomática do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Para quem não sabe, eu sou professora Juliana, né, sou de Maringá, Paraná, eu terei a minha fala amanhã à tarde, estão todos convidados, mas agora é o momento de ouvirmos o professor Tiago, que vai falar aí, Tiago, por uns 20 minutos, depois eu, se realmente houver tempo, se a gente conseguir cumprir o tempo, eu abro para perguntas, né, selecionarei algumas perguntas aí do pessoal, e deixo a palavra contigo agora. Ok, Juliana, me ouve bem? Sim. Professora Juliana Ferriato, muito obrigado pela apresentação, eu queria começar agradecendo o convite formulado pelo professor Wagner Menezes, que foi o meu orientador no doutorado na USP, para participar desse evento, é uma honra muito grande poder fazer uma conferência nesse evento, desse porte, que ganhou ainda dimensões maiores com esse formato online, né, e a gente precisa ver o lado cheio do copo, se nós não estamos juntos em uma sede específica, nós estamos juntos nesse sistema online, né, que vai permitir a gente ter contato com tantos e tantos colegas espalhados mundo afora. Queria também parabenizar a organização do Congresso, e toda a equipe que trabalha aí por trás do funcionamento desse enorme Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que nesse ano ganhou aí uma dimensão incrível, e, enfim, falar um pouco sobre um tema que tem sido, muito caro para mim, porque ele é um desenrolar da tese que eu apresentei no doutorado na USP, sobre a relação heterárquica entre o direito interno e o direito internacional, e eu vou fazer o seguinte roteiro, né, primeiro eu vou explicar um pouco, de maneira breve, dentro daquilo que o tempo comporta, a tese da relação heterárquica entre o direito interno e o direito internacional, depois, sobre as implicações dessa relação heterárquica na atuação dos Estados nas relações internacionais, e notadamente no caso do Conselho de Direitos Humanos, e, por fim, eu vou afunilar para tratar especificamente sobre a recente manifestação do Brasil no Conselho de Direitos Humanos, no caso relativo à abertura de inquérito contra os Estados Unidos por conta dos atos considerados racistas na ação policial que ocasionou na morte do George Floyd. Então, dentro dessa linha, nós começamos com uma discussão mais abrangente, né, que é justamente o que seria essa relação heterárquica entre o direito interno e o direito internacional. Essa proposta, ela procura apresentar uma alternativa a visão dominante na doutrina e mesmo na prática do direito, não só no Brasil, mas em vários outros estados, que acaba por colocar a relação entre o direito interno e o direito internacional em situação de hierarquia. Essa situação de hierarquia, ela é colocada tanto do ponto de vista do direito interno, que coloca a Constituição acima do direito internacional, e isso não é algo que é exclusivo do Brasil, vários outros países do mundo organizam o seu ordenamento dessa forma, hierarquizando o direito internacional em uma posição inferior ao direito constitucional e à Constituição, enquanto que a própria ordem constitucional também se hierarquiza em um sentido inverso, colocando-se como superior ao direito interno dos Estados, não permitindo que os Estados aleguem o seu direito interno como causa para descumprimento das obrigações internacionais, inclusive com manifestações de tribunais internacionais a respeito da validade das normas internas que entram em colisão com o direito internacional. Para trabalhar a ideia de uma relação heterárquica, o ponto principal de início dessa percepção passa pela compreensão da validade do direito, considerada como um símbolo essencial que permite a comunicação entre diferentes ordens jurídicas. É que as diferentes ordens jurídicas se comunicam na medida em que a validade de uma ordem jurídica é determinada por si própria. Cada ordem jurídica tem os seus critérios determinantes da sua validade, seja no que tange a autoridade responsável por dizer o direito, a autoridade que é competente para estabelecer as normas nesta ordem jurídica, seja em relação ao procedimento que é adotado por cada ordem jurídica para estabelecer qual a norma que será aplicada em cada caso. Como cada ordem jurídica tem a sua própria autoridade, o seu próprio procedimento, é a própria ordem jurídica que vai avaliar se determinada norma é válida ou não em conformidade com esses critérios. Daí porque, se uma determinada ordem jurídica reconhece como válida essa norma, uma outra ordem jurídica em comunicação com esta deverá considerar essa norma como válida também. Essa ideia de que o símbolo da validade permite uma comunicação viabiliza que essa comunicação se realize por meio de acoplamentos operativos e de pontes de transição. Essas pontes de transição e esses acoplamentos operativos vão se dar por meio de conceitos comuns em ambas as ordens. Então, quando a gente fala de tratados na Constituição, a gente está abrindo uma janela comunicativa para que o direito interno recepcione o direito internacional. Quando nós falamos, quando a ordem internacional fala do direito interno dos Estados, ele também abre uma comunicação para recepcionar a norma de direito interno de acordo com a validade estabelecida no próprio direito interno para que essa norma seja considerada como parte do ordenamento jurídico no âmbito internacional. Então, essa possibilidade de comunicação entre as ordens jurídicas é viabilizada pelo símbolo da validade das normas. Daí, porque não parece viável que uma norma, que um organismo internacional, um tribunal internacional, possa invalidar uma norma interna, assim como um tribunal interno não pode invalidar uma norma internacional no que tange a sua eficácia internacional. Isso, essa possibilidade de comunicação entre as ordens, acaba orientando a participação dos Estados nos órgãos internacionais. Então, no caso específico do Conselho de Direitos Humanos da ONU, quando o Brasil atua no Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele não atua orientado somente pelo direito interno. Ele atua também orientado pelo direito internacional, pelos compromissos que assumiu no direito internacional e pelas suas próprias manifestações na ordem jurídica internacional. Portanto, o Brasil, ele não está vinculado somente ao regime constitucional. Ele está vinculado também às suas manifestações na ordem internacional, seja no que tange a normas que tenha aderido, que tenha aceito fazer parte, seja em relação a declarações unilaterais, outras participações do Brasil nessa instituição, nessa organização. E isso não vale somente para o Conselho de Direitos Humanos. Isso vale para a OMS, isso vale para a Organização Mundial do Comércio, isso vale para qualquer outra organização da qual o Brasil seja parte. Portanto, esses acoplamentos estruturais evitam, entre a ordem interna e a ordem internacional, essas pontes de transição, evitam o risco de isolamento da ordem jurídica. Esse isolamento da ordem jurídica interna, ele é perigoso, porque ele revela, na verdade, uma fragilidade da contingência do Estado. Porque cada Estado é sempre suscetível a contingências de ordem política no exercício do poder. Ou seja, há sempre o risco de uma mudança do controle do poder acabar levando à possibilidade de contradições na manifestação desse Estado na ordem internacional. É óbvio que quando há uma mudança de governo em um país, como ocorreu agora no Brasil recentemente, essa mudança de governo ela reflete parte dos anseios da população desse Estado. Mas isso não significa que a mudança do governo possa levar a um esquecimento completo daqueles compromissos, daquelas manifestações já realizadas pelo Estado no âmbito internacional. Ou seja, não é possível que o Estado se afaste completamente da sua história nas relações internacionais pelo fato de que houve uma mudança de governo. Se assim acontecer, é preciso que o Estado haja de maneira coerente. Porque, de uma certa forma, a gente precisa compreender que o direito gera expectativas normativas de comportamento congruente. ou seja, é preciso que aquele que se vincula ao direito se comporte de maneira congruente com o vínculo que assumiu e não de maneira contraditória e não congruente sob pena de agir em desconformidade com o direito. Portanto, essa integração e desintegração que os acoplamentos operativos entre a ordem interna e a ordem internacional operam, acabam, partem do suposto de que todo o sistema jurídico, seja ele pensado de uma perspectiva da ordem jurídica interna, seja ele pensado da ordem jurídica internacional, ele sempre se concretiza pela lógica do binômio lícito e ilícito. Ou seja, conforme ao direito ou não conforme ao direito. Então, a conduta de um Estado na ordem jurídica internacional precisa observar a conformidade ao direito interno, mas também a conformidade ao direito internacional. Por quê? Essa conjunção, essa relação heterárquica entre o direito interno e o direito internacional, já que um não se coloca superior ao outro e não se impõe ao outro, não há uma relação de subordinação, essa relação gera uma capacidade de conhecimento, de aprendizagem entre as ordens jurídicas. Na medida em que um Estado se comunica na ordem internacional, levando os seus aspectos internos para comunicar no âmbito internacional, ele cria uma possibilidade de aprendizagem para a ordem internacional, do mesmo jeito que ele precisa mostrar disposição para uma aprendizagem do seu próprio direito interno nas relações internacionais, a partir do que ele absorve da comunicação nas relações internacionais. Então, ao participar de órgãos internacionais, ao participar de um órgão como o Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Estado precisa demonstrar uma abertura à aprendizagem para a assimilação daquilo que se discute no plano internacional e, portanto, viabilizando a possibilidade da evolução do direito interno. Bloquear essa aprendizagem é tudo contrário à lógica das relações sociais e da própria assimilação das demandas da sociedade que devem promover a atualização do direito na ordem jurídica no âmbito internacional. Ou seja, a sociedade mundial precisa que o direito se atualize frente às demandas que vêm da sociedade e, portanto, qualquer tentativa de bloqueio dessa comunicação deve ser expurgada. A gente deve buscar promover a comunicação para viabilizar essa evolução da programação normativa, seja da ordem jurídica interna, seja da própria ordem jurídica internacional. portanto, a heterarquia, a relação heterárquica considera de maneira basilar dessa proposta que existe uma multiplicidade de autoridades e uma multiplicidade de procedimentos na construção do sistema do direito e não há uma única autoridade superior que irá determinar o que é e o que não é direito e o que é e o que não é direito válido. Portanto, havendo essa multiplicidade de autoridades capazes de determinar o que é o direito, todos os centros de decisão do direito devem ser capazes de se comunicar com essa diversidade de ordens jurídicas que existe no mundo. isso é tão evidente quanto a necessidade de perceber que estamos vivendo num mundo de vários estados onde cada um cada estado tem a sua própria ordem jurídica e essas ordens jurídicas dos estados como um todo se reúnem e dialogam criando a ordem jurídica internacional seja ela e a própria ordem jurídica internacional é uma ordem multicentrada já que nós temos vários sistemas regionais a professora Daniela Butch estava falando do sistema interamericano então nós temos várias ordens jurídicas regionais nós temos vários regimes especializados na ordem jurídica internacional que se comunicam de diversas formas com o direito internacional geral de maneira que o direito como um todo deve ser considerado no momento de uma tomada de decisão seja no plano internacional seja no plano interno já que isso promove uma integração cultural das áreas ordens jurídicas permitindo assim uma maior flexibilidade uma maior sensibilidade às demandas sociais que é um conceito já trazido pela ideia de transnormatividade apresentada pelo professor Wagner Menezes e também viabilizando esse aumento da capacidade de aprendizagem desde que essa fusão entre as ordens seja uma fusão coordenada mediada por fontes de transição sem subordinação como Marcelo Neves aponta no seu transconstitucionalismo havendo essa multiplicidade de ordens jurídicas disponíveis para enfim as tomadas de decisão é lógico que a decisão passará por uma lógica difusa amplificada entre o lícito e o ilícito e quando um Estado participa de uma de uma ordem jurídica como a ordem jurídica internacional especificamente atuando perante um conselho como o Conselho de Direitos Humanos um órgão da ordem jurídica internacional ele precisa compreender que o significado atual da noção de soberania não é a da possibilidade do bloqueio de uma interação com uma ordem jurídica internacional e de se valer dessa desse poder para se desvincular de qualquer obrigação sobre o levantando a plaquinha de eu sou soberano mas sim ao contrário a soberania na contemporaneidade deve ser compreendida como essa possibilidade de participação como essa possibilidade de se manifestar na ordem internacional e obviamente como consequência de se comprometer com aquilo que se manifesta na ordem jurídica internacional eu digo tudo isso para caminhar para o meu objetivo principal aqui que é partindo desse suposto de que há uma complexidade nessa relação entre a ordem jurídica interna e a ordem jurídica internacional que o Brasil tem no seu histórico de participação no Conselho de Direitos Humanos lá o Conselho de Direitos Humanos é um órgão relativamente recente do início do século XXI e o Brasil que participa desde as primeiras configurações do Conselho apresentou uma proposta de resolução na qual procurou propôs que o Conselho aprovasse que o racismo é incompatível com a democracia essa proposta de resolução foi inclusive objeto de resistência de estados como os Estados Unidos e o Reino Unido e o Brasil resistiu combateu essa resistência e o texto da resolução proposta pelo Brasil acabou sendo aprovado com larga margem em 2018 portanto o Brasil tem um histórico de defesa das políticas de combate ao racismo e de tratar no âmbito internacional o racismo como um problema que atinhe a própria ideia de soberania na ordem jurídica internacional ou seja o Brasil levou isso ao Conselho de Direitos Humanos com o objetivo de que os estados discutissem concordassem com essa questão e agora com esse episódio recente que levou o assassinato do George Floyd por um agente policial nos Estados Unidos houve uma grande repercussão na sociedade na sociedade mundial inúmeras manifestações mundo afora relativas questionando a forma como os agentes policiais atuaram naquele caso o que levou o que motivou um grupo de estados africanos no Conselho de Direitos Humanos da ONU a pedir a abertura de um inquérito no âmbito do Conselho de Direitos Humanos contra os Estados Unidos para uma investigação se os protocolos policiais dos Estados americanos contém algum elemento racista ou seja o que se quer avaliar é se a polícia americana tem alguma orientação para agir usando questões raciais como diferencial de ação já que houve naquele episódio uma situação grave que levou à morte de uma pessoa e essa situação é uma situação que se repete em inúmeras ocasiões nos Estados Unidos os Estados Unidos é bom dizer desde que o atual governo do Donald Trump assumiu retirou-se do Conselho de Direitos Humanos por entender que a sua política governamental era incompatível com o Conselho o Brasil por sua vez não fez o mesmo o Brasil não se retirou do Conselho de Direitos Humanos ao contrário o Brasil buscou a sua continuidade no Conselho de Direitos Humanos e lá no Conselho de Direitos Humanos nessa ocasião do debate urgente solicitado pelos Estados africanos a representante do Brasil embaixadora do Brasil no Conselho de Direitos Humanos sinalizou um apoio a uma política que os Estados Unidos fizeram por trás do Conselho junto com outros Estados ocidentais com o objetivo de enfraquecer o pleito dos Estados africanos o que fez a representante do Brasil nesse episódio na contramão das expectativas da história da participação do Brasil no Conselho o Brasil disse que o racismo é um problema que está em todos os estados do mundo e por isso não pode ser apontado nenhum estado específico com isso querendo tirar uma possível investigação específica nos Estados Unidos para esse caso e além disso ressaltou a importância das forças de segurança pública de maneira a dizer que essa questão racial não deveria ser investigada somente no campo das forças policiais mas em todas as instituições da sociedade pulverizando a ideia de centralizar um inquérito uma investigação específica para esse caso e aí ao adotar essa posição o que acontece o Brasil frustra claramente as expectativas de um comportamento congruente com seu próprio comportamento perante o Conselho de Direitos Humanos e o próprio comportamento do Brasil em diversos outros órgãos internacionais nos quais se apresenta como um estado disposto a combater o racismo e além disso representa um alinhamento político subserviente aos interesses dos Estados Unidos que repito se retirou do Conselho de Direitos Humanos por entender que não se tratava de um órgão relevante para sua participação portanto o Brasil faz o papel de representante de um outro estado no Conselho de Direitos Humanos em razão do alinhamento político internacional e se nós não chega a surpreender politicamente essa postura do governo brasileiro perante o Conselho de Direitos Humanos por todo o histórico conhecido do grupo político que hoje ocupa o governo brasileiro isso não é segredo para ninguém mas juridicamente surpreende e surpreende não só os outros estados na sociedade internacional mas surpreende a própria comunidade brasileira que espera do Brasil uma atitude mais autônoma na ordem jurídica internacional e que seja correspondente à própria ordem jurídica interna que impõe a adoção de medidas de combate à discriminação de todas as formas e em particular do racismo então essa relação entre o direito interno e internacional deve ser considerada no momento de uma manifestação em um órgão dessa natureza razão pela qual me parece que a atitude adotada pelo Brasil nesse episódio contraria a lógica do direito como um todo pode ser até simbolicamente considerada como ilícita tanto na ordem jurídica interna quanto na ordem jurídica internacional como eu disse considerados heterarquicamente bom eu vejo que o meu tempo está esgotado professora Juliana me coloco então à disposição para habituais perguntas e esclarecimentos que se façam necessários obrigada Tiago isso é muito interessante e atual isso nos mostra o grande desafio do direito internacional que é visto muitas vezes não como um direito mas como algo muito mais político do que jurídico pelo senso comum essa ideia que geralmente as pessoas têm que é muito mais diplomático político e pouco de caráter jurídico e é um desafio mesmo como até foi colocado aqui pelo Tiago Rocha pensar em uma conduta de Estado sobre uma conduta de governo o direito nacional ele não pode depender de uma conduta de governo porque isso gera muita instabilidade das relações internacionais então foi muito interessante a contribuição também do Tiago Tiago Rocha tem aqui uma pergunta mas eu não sei se nós temos tempo para a resposta porque já estamos atrasando o próximo a próxima palestra que é uma pergunta da Natália França mas acredito que a gente está bem atrasado eu prometo isso bem rapidinho eu consigo responder isso bem em um minuto é que na verdade eu vi aqui a pergunta da Natália sobre o Jusco uma solda ou seja que vai segurar e ligar o direito interno com o direito internacional o Jusco é a norma superior do direito internacional supor que ele seria uma norma superior do direito interno seria adotar uma teoria hierárquica do direito internacional sobre o direito interno que não é o caso no meu ponto de vista mas não há dúvida que o Jusco orienta deve orientar a conduta do Estado na ordem internacional isso sim e aí sim me valendo também na fala do Tiago o Estado não pode agir na ordem internacional com uma conduta de governo no caso de um órgão como o Conselho de Direitos Humanos mas sim com uma conduta de Estado e enquanto Estado os Jusco devem ser observados Ok Tiago muito né muitos comentários aqui interessantes mas infelizmente os professores da próxima palestra já estão aguardando né e eu não gostaria de atrasá-los mais então vamos ficar por aqui eu quero agradecer imensamente a todos a contribuição de todos e a brilhante palestra do professor Tiago espero revê-lo em outras ocasiões foi um prazer muito obrigado Juliana muito obrigado o prazer foi meu essa tarde então ficamos por aqui tchau e aí Legenda Adriana Zanotto